Em Provérbios 10, versículo 6, fala benção usar sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A gente precisa lembrar que a nossa boca tem que ser freada, a gente precisa usar palavras boas, a gente precisa lembrar de ser pacificador num mundo tão violento e a gente precisa ter sede de justiça o tempo todo. E não por interesse, mas porque a consequência da justiça é benção, a consequência de um coração pacificador é realmente viver aquilo que Deus tem de melhor preparado para cada um de nós. Então busque enquanto você pode achar. No momento como o que a gente está vivendo, eu também peço para que você continue intercedendo e se doando da maneira que você puder, com o quanto você puder, pode ser com bem financeiro ou com a sua prontidão em ser um voluntário ao povo gaúcho que está sofrendo lá no Rio Grande do Sul. A necessidade só aumenta. Às vezes você fala assim, mas eu já ajudei. Mas se você ainda sente no coração e pode, ajude novamente porque as necessidades só aumentam. E eu agradeço a todos os voluntários, a todos que estão trabalhando para dar acolhimento, para dar um pouco mais de conforto para os nossos irmãos gaúchos que estão num momento de desespero, né? É muito desespero, não é brincadeira. A gente pode imaginar, mas eu acho que de longe, porque de verdade o que eles estão sentindo, só eles sabem. É muita dor, mas Deus sabe, Deus conhece a dor deles, então que a gente possa pedir a Deus interceder mesmo para que eles possam ser consolados num momento como esse, tá bom? Então eu estendo aqui o meu abraço, minha solidariedade a todo povo gaúcho.